Fala fãzinhas e fãzinhas do meu canal do segundo episódio da nossa nova série Vida na Vila Sim, eu estou aqui na Vila Vou iniciar E eu antes de começar o vídeo Eu dei umas pegadas de recursos Como vocês podem ver aqui na minha hotbar Já tem um item de pedra Sim, já tem um pedra Só não tenho focar na área A comida, eu estou de bem Sem contar com as batatas que eu acho que estão no meu detalhe Que eu vou plantar elas hoje Eu espero E tem Vila de fazendê-los Que é o que me importa Também o que está de noite Isso é perigoso Deve ter Vila de dormir Bom, galera Mas a ideia dessa série é eu sobreviver Sem episódios no Vila Mas essa série só vai continuar se vocês deixarem o like E se inscreverem Por favor, deixem o like Que é o que eu preciso mais E se inscrevam-se também Porque é assim que o canal vai crescer Nós já estamos batendo quase 30 inscritos E eu acho que eu vou ter que matar alguns zumbis Deixa eu aumentar aqui o volume Bom, galera Bom, galera Então Primeira pessoa E como é só, galera? Vamos jogar Tem o brilho aqui na porta O banho é que eles não estão dando mais a porta, né? Antigamente eles estão dando a vez E tem a madura, tem a madura Morreu e depois a madura Melhor não dormir, galera Porque é mais seguro Dorme Ponto de invocação é definido Você só pode dormir à noite Bom, galera Galera, eu queria Eu queria Que eu pedi um favor pra vocês Pra quem não tá conhecido com o Bugatti Por favor Encontre uma flagem de pinheiro Porque mesmo assim Um dia a comida vai faltar E eu sei fazer uma farm Eu só preciso de um Um item novo Ou então você me deixe De pegar um pack do item novo No criativo Que eu faço Facil uma farm com ele E já vi que é perigoso É zumbi Vocês tão ouvindo, galera? Galera, tá vindo desse lado Daqui Porque eu sei Porque, como é? Porque, como é? Só tá vindo pra ouvir ele de um lado De um momento Dá pra ouvir do outro Aí quando você ouve de um lado Só você vai saber Eu tô jogando com fome de ouvido Então se você estiver ouvindo Um caminho passando É porque Minha casa tá lavando Eu tô jogando celular Aí eu tô jogando no rei Que tem fora de casa Do meu irmão Que ele gosta de se deitar Tem esqueleto Esqueleto é ruim Já deu fechada Esqueleto é ruim Deixa aí A casa abandonada Bom, galera Mas voltando pro vídeo Eu queria hoje Começar a construir E onde vai ser a minha base Que vai ser nessa vila sim Mas eu queria começar também A plantar, né? Trazer agricultura terrenal Pra que pra esse mapa Pra quem sabe A agricultura É as plantas É a criação das plantas E existe vila de agricultores Que são os vila de que me interessa Aqui Isso é interessante Galerinha, isso é interessante Mas não tem Esse negócio aqui é interessante Dá pra colocar livro De pesquisas, galera É um dos blocos novos, galera Então não tem o que pedir Bom Pra vocês verem os vila De casa São Alhão Gólin Pra ser um Alhão Gólin Essa vila não é grande cor, galera Essa vila Ela se cresce mais Pra aquele lado Mas aquele lado Que eu mais gosto de ficar Que é tipo É paz Eu não posso bater Senão eu vou ficar Com uma reputação Galera, eu queria Ter um ataque Sabe de quê? Dos pilha Eu queria Vilar Helói da vila Pra quem sabe Helói da vila É um novo encantamento Que me dá desconto Com os vila Tipo assim Aqui é 3 rolos Com o Helói da vila No lugar de ser 3 rolos É um olho Por 5 esmeraldas Entendeu? Helói da vila é isso Tipo assim Tipo assim Tipo assim Aqui tem que ter 2 Aqui é vila 16 Por 5 É normalmente assim No lugar de ser 1 É 1 Mas por 10 esmeraldas Por redstone Sacar galera É lái da vila Dá um desconto Com todos os tipos De vila E esse aqui É um pastor Então Ele não pode Bloquear Meu Deus O cara não sabe Abre a porta Vou ter que pular Galera Eu vou ter que pular Não tô subindo Por quê? O verde saiu Bom Acho que eu vou Vou ficar Pular ali E eu queria saber Onde é que tá Os rilangolens E os rilangolens Só tem um Eu acho que eles morreram Durante a noite Galera Se eles morreram Durante a noite Não Tô num tacamento Lascado Porque tem que ser Uma vila Intela E só tendo Um vila Outro vila Graças a Deus Ela é nível bronze Bom Esse vila é de Anubi Mas Assim Se desce pra juntar Esses rilangolens E dar fé De se reprocriar Tecamento é isso Então vamos começar o vídeo Que eu acho que É de 7 minutos Só de focação Eu só posso gravar Aquele minuto Bom galera Mas então é tecamento é isso Não atende Vamos continuar Bom Aqui é só um tour Galera Eu queria gravar um vídeo De gravação Não Cadê o Willow Golem Esse vídeo Significa que tem uma vila Por perto Tô aberto A vila tá aqui Galera Eu acho que eu vou continuar Em frente Essa vila não vai servir Galera Então vamos deixar ela ir E eu acho que dessa vila Eu vou no criativo Porque eu acho que eu vou ter Que ir bem longe Viu galera Mas não tem nada não Eu vou até Bom galera Mas se eu não encontrar Claro que eu tô Vila Eu vou ver Nessa Barra Game Hum Muito bom Bom galera, mas eu sou o Arthur, eu acho que eu vou continuar nessa vila, tem dois vídeos Apenas, Zé Lairon Golems, do ferro, tem um vila dormindo aqui, que vai mais, não tem mais Mas galera, esse foi o vídeo, espero que vocês deixem bastante like, se inscrevam no canal E compartilhem, e por favor galera, eu sou tão fã, e eu queria que vocês passem no canal De um grande amigo meu, e editor de um dos meus maiores amigos, o nome do canal dele é Pivote das reproduções, espero que vocês passem lá, e só pelo nome, já dá pra saber Que ele faz 3 vídeos de pivotes, pra quem gosta de pivotes, ou quer tutoriais de pivotes avançados Vão lá, ele é mestre de pivotes, e algumas histórias que eu acho que ele postou, não sei, fui eu que inventei mais ele São algumas de lutas É de lutas de pivotes, e é um canal super ótimo, também passei no canal do meu amigo, RenanGameX Ele é um ótimo youtuber, eu adoro ver os vídeos, e ele tá, e ele deixou um tutorial, como baixar Minecraft 1.13 Mas ele não baixou 1.12, 1.14, que nem é o meu, certo galera? Então galera, eu queria que vocês se inscrevessem lá, e fossem no canal de Pedro Manique, meu amigo É muito da hora lá, é bom galera, e assim, tipo assim, eu gosto bastante, valeu, falou, e tchau galerinha Deixa o like e compartilha